Ser contra vacinas, defender que vacina não leva a nada, proteger religiões que são contra a vacinação e contra a ciência, em geral, favorece única e exclusivamente o mal-estar e o crime. Nós não somos perseguidores do místico, nós somos protetores da vida humana quando colocamos a ciência a serviço da vida. Ninguém no Brasil deixa o misticismo de lado para optar pela ciência quando se é inteligente. Mas, quando não se é inteligente, começa a se confundir as coisas e achar que o bom seria substituir a ciência pelo místico. E é exatamente este ponto que Luiz Felipe Pondé, o homem que só lê a orelha de livro e diz que lê muito, defende. Ele reclama de que nós temos atitudes preconceituosas para com o místico, mas ele não percebe que o problema nosso, inclusive das nossas leis, não é contra o místico, é contra os resultados do misticismo na vida cotidiana das pessoas. Quando um país descobre de vacinação crianças e elas começam a sofrer e quando isso tem a ver com o misticismo religioso, é o misticismo religioso, sim, que precisa parar. Do mesmo jeito que nós pararíamos a ciência se ela começar a chegar a conclusões que prejudiquem a nossa vida. Ninguém glorifica a ciência por ter produzido a bomba atalidomida, mas ninguém pode glorificar o misticismo por sair do campo da experiência com Deus e ter a divulgação da experiência com o diabo. Eu vou ler um trecho do artigo de hoje na Folha do Pondé para vocês terem a ideia da ignorância desse ser, a ignorância da cuca. Com aquela boca aberta, com trejeitos estranhíssimos, ele diz o seguinte, olha só, há também a suspeita de que quem fala uma coisa dessas, ou seja, que ouviu Jesus, está fazendo proselitismo, está querendo levar gente para a igreja dela e faturar uma grana, ou se aproveitar sexualmente de alguém, ou é uma coitada vítima de pais opressores e perversos. Suspeita? Suspeita? Há uma suspeita? Não há uma suspeita? Há o Edir Macedo. Não há uma suspeita? Há o João de Deus. Não há uma suspeita? Há várias pessoas como a Janaína Pascual. Quando alguém faz proselitismo sobre Jesus e realmente leva as pessoas para a igreja para extorquir, quando alguém fala de milagres e realmente leva pessoas para serem abusadas, quando alguém fala em Deus para realmente torcer tudo por uma pauta conservadora anti-PT, esses são os três casos, Edir Macedo, João de Deus, Janaína Pascual. Isso é o quê? Suspeita? Isso é evidência que nós tivemos? Quem é capaz de negar isso, mas para ponder? Isso é suspeita nossa, preconceito. Olha só, em seguida o que ele fala. O fato é que se você defender o uso, por exemplo, da maconha, você pode ser visto como alguém que está prestando alguma forma de serviço aos jovens. Não! Não, ponder. Ninguém nunca falou isso. A defesa do uso da maconha que está em pauta é a defesa do uso da maconha medicinal e você sabe disso, mas você distorce. Distorce de má fé, mas distorce também porque você é vítima da deficiência cognitiva programada. Continua. Olha, se você defender a transexualidade, você estará trabalhando pela liberdade. Agora, se você defender a palavra de Deus, você estará sempre delirando ou se aproveitando dos outros. O quê? O que tem a ver defesa da transexualidade com defesa da palavra de Deus? A defesa da transexualidade é a defesa dos direitos fundamentais do homem. A defesa da palavra de Deus, quando ela não leva ao enriquecimento ilícito, ela é completamente livre no país. Tanto é livre que o nosso país é religioso e tanto é livre que nós acabamos de santificar, de termos uma santa brasileira, e nós todos aplaudimos. E todos os brasileiros dão crédito. Se não ao milagre, pelo menos à devoção dela. O fato é, continua, que o preconceito contra místicos existe até hoje, só que agora ele é científico, ele põe entre aspas, e progressista. Claro, se alguma coisa é progressista, para Pondê não presta. Porque Pondê é o arauto do atraso. Pondê é o arauto do bolsonarismo que falou que queria 50 anos em 5, mas para trás. Não se trata de preconceito contra místico, meu amigo. Quando o Papa esteve aqui, nós o recebemos de braços abertos. Somos o país mais católico do mundo. Os nossos terreiros estão cheios de pessoas crédulas. O nosso respeito à religião, pelos liberais e progressistas, é patente. O respeito, inclusive, que foi confundido com a hipocrisia. Porque a Manuela Dávila foi a uma igreja e fez o ritual da igreja, em respeito à cultura brasileira, em respeito às pessoas que estavam ali. Uma comunista, que é materialista, mas sabe perfeitamente que ela está num país católico, e se ela está num ambiente religioso, cumprir o ritual é o mínimo que você pode fazer. E ela fez, e foi crucificada por isso. Crucificada por quem? Maldita por quem? Por gente como o Pondê. Essa gente como o Pondê são os terraplanistas, são os ignorantes, são os que querem saber mais do que sabem, são os leitores de orelha de livro. Pondê defende hoje o misticismo a troco do quê? A troco de defender a religião dele? A troco de defender a sinagoga dele? A troco dele manter os privilégios que tem? Alguém tem dúvida disso, gente? Alguém tem dúvida que ele é um militante bolsonarista e que está a favor do misticismo? Exatamente porque é o misticismo mais tolo, mais tosco, sem racionalidade absolutamente nenhuma, sem teologia nenhuma, que sustenta Bolsonaro. É isso que ele quer. É aí, neste ponto, que ele assenta. O projeto dele político é o projeto do Steve Bannon também. É o projeto da direita mais tosca. Pondê doura a pílula. Oh, temos preconceito contra o misticismo. Preconceito contra o misticismo num país que entra em polvoroça porque conseguiu provar os milagres da sua santa de modo a ela ser canonizada? Onde, Pondê? Onde você está enxergando o preconceito? Agora, o que você não quer ver é que um Drauzio Varela, é que médicos progressistas não estão afim de fazer com que o preconceito ultrapasse os limites da ciência quando a ciência está em defesa da vida dos brasileiros. É isso que você não admite. Pondê, você é a figura que mais fala merda no Brasil. Sem consciência nenhuma. E eu estou para dizer para você que o regime que você defende talvez seja a monarquia do príncipe bolsonaresco. Confundir o misticismo do século passado com o misticismo de hoje e dizer que nós, progressistas, quer dizer, de esquerda, temos preconceito contra isso? Pegue os estudos de todos nós. você vai ver que Florestan Fernandes foi exatamente o cara que estudou as religiões afro e as protegeu. Pegue o proselitismo do Dom Paulo Evaristo Arnes em favor da igreja católica como defensora dos direitos humanos. Sabe o que você não suporta, Pondê? Você não suporta que o mundo irracional, o mundo da direita, o mundo da maldade não sobreviva. Você não suporta que liberais e de esquerda possam querer um mundo melhor, porque você vive na fossa, no seu buraco do mundo pior. Vá de retro, Pondê. Vá de retro. Daqui a pouco eu volto. Vá de retro.